Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre tudo o que rolou ontem no evento de lançamento oficial da NVIDIA, das RTX Ampere Série 3000. Mais de 2 mil pessoas acompanharam com a gente o evento na Twitch e também o YouTube e no vídeo de hoje a gente vai falar bastante sobre tudo o que rolou no evento, sobre o que eu acho dessas novas placas e também sobre o preço dessas placas aqui no Brasil. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, é importante que você se inscreva para que a gente continue trazendo conteúdo aqui no YouTube. Me segue lá na Twitch para acompanhar as lives e dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. gvgmall para você fugir da craqueagem, terabyte shop para você comprar sua nova RTX 3090 e o app OneFoot, você vai ficar por dentro de tudo o que rola nos bastidores do seu time do coração, está totalmente repaginado, basta você baixar nos links na descrição. Se você for comprar alguma coisa na Amazon e quiser ajudar o canal, também link na descrição. E hoje, a noite, dia 2 de setembro, a gente vai ter o sorteio do Ryzen 3200G, basta que você se torne membro Prime, não precisa estar participando da live e se você ganhar, você vai ser notificado. Então, vamos lá para o vídeo. Então, vamos lá pessoal, acho que nem se baseando no melhor dos rumores que vocês acompanharam aí com bastante afinco no último ano a respeito das novas RTX 3000, a parada prometeu ser tão boa quanto foi o que a NVIDIA apresentou ontem. Placas que tiveram um ganho de poder computacional bruto muito grande em relação à geração anterior e mantendo o mesmo preço da geração anterior. Ou seja, a RTX 3070 vai custar o mesmo que a 2070 no lançamento, 500 dólares, só que agora ela tem um desempenho um pouco melhor que a 2080 Ti, que custou mil dólares no lançamento. É o mesmo desempenho, praticamente, pela metade do preço. A gente tem a RTX 3080, que promete trazer o dobro do desempenho da RTX 2080 por 699 dólares, também mantendo o preço. E apareceu uma placa gigante, a RTX 3090, que seria uma placa para entrar no lugar da Titan, mas agora com esse nome, RTX 3090, vai ter muita gente comprando essa placa para jogar. Acredite, talvez aqui no Brasil não, mas desde o momento que você troca o nome da placa para Titan, uma parada que parece ser uma linha diferente para o nome de RTX 3090 ou 3090, fica claro que a Nvidia quer mais ou menos ali, ó, quem quiser comprar essa porta para jogar, pode jogar. Inclusive a Nvidia mostrou a placa rodando jogos em 8K com DLSS, 60 quadros, e isso é uma parada totalmente impensada para os dias de hoje. Uma coisa que eu acho interessante dizer é que, diferentemente das placas Maxwell e também das placas Turing, que tiveram um avanço na microarquitetura muito grande, por exemplo, a Turing trouxe tecnologias que a gente nunca tinha visto antes, como os Tensor Cores, como os RT Cores, para calcular o comportamento da luz em tempo real nos jogos, e também os núcleos de tensores, para utilizar a inteligência artificial para gerar uma melhor qualidade de imagem e melhor desempenho. Só que agora nessas placas Ampere, o ganho foi mais por conta do processo de fabricação. Então, antes as placas eram em 12 nanômetros, né, da TSMC, e agora as placas são em 8 nanômetros da Samsung. Então, isso possibilitou que as placas tivessem muito mais CUDA Cores, muito mais RT Cores e também mais Tensor Cores, o que fez que ela ganhasse um poder bruto, o TDP da placa. Aumentou também, mas segundo a Nvidia, esse TDP provavelmente não seria possível com as placas Turing. Então, o grande avanço dessas novas RTX foram os benefícios, né, conseguidos por conta de um novo processo de fabricação. Você conseguiu colocar muito mais núcleos computacionais e conseguiu manter o TDP da placa aceitável. Então, essa é basicamente a evolução e algumas outras tecnologias ali que a Nvidia trouxe, que são interessantes, que a gente vai falar no vídeo hoje, e é que algumas estão presentes até na Turing. As placas Founders trazem um design totalmente revolucionário, a placa é realmente muito bonita, traz um novo conector de energia de 12 pinos, é muito mais bonita. Eu já vi algumas placas da ASUS, INO 3D, MSI, e são, claro, horrorosas, tem LED, o cacete, aquelas pôs que a gente sabe de pesista, né, que faz de tudo para estragar a parada. Mas a Founders realmente é muito bonita. Algumas coisas foram vazadas na internet, por exemplo, a Nvidia colocou o preço das placas no site, né, o preço sugerido das placas no site, e apareceu lá uma 3.070 por 3.200 reais, alguma coisa assim. Só que esse preço foi retirado. Não sabe, provavelmente, algum hackeamento de Alfredo Heisen. E a gente sabe que não vai ser assim, né, não vai ser assim. Porque se você for olhar hoje uma 2080 Ti, ela está custando 10 mil reais aqui no Brasil. É mais ou menos o preço que a gente encontra. E ela custa mil dólares. Esse foi o preço de lançamento, não sei como é que está hoje, talvez esteja um pouco mais barato, mas ela custa aqui no Brasil 10 mil reais. E a 2.070, ela custa hoje, aqui no Brasil, por volta de 4 mil reais. Então você pensa o seguinte, quando chegar uma 3.070, quanto é que ela vai ter que custar? Já que ela custa o mesmo preço, foi lançada pelo mesmo preço, 500 dólares. Vai custar 4 mil reais. Só que aqui no Brasil não é assim, filho. Aqui a gente vende pelo desempenho. Porra, se a 3.070, ela tem o mesmo desempenho da 2.080 Ti, quanto é que você vai vender essa placa, Sub? Vai vender por 10 pau, né? É assim que funciona. Então, a gente não sabe como essas placas, em que condições que essas placas vão chegar aqui no Brasil, mas eu acredito que ao longo do tempo as coisas se normalizem. E as placas acabem ficando com o preço das mesmas placas atuais. A RTX 3090 vai ficar um absurdo, mas eu acredito que a 3.080 e a 3.070 vão ser acessíveis. Vão ser acessíveis para um certo público. Então, vamos dar uma olhada aqui no que os sites estão dizendo. A gente está aqui no Adrena, que é o nosso site brasileiro mais confiável. RTX 3090, 3.080 e 3.070 são oficiais. A geração Ampere estreia dia 17 por 699 dólares. 699 dólares é o preço da RTX 3080. A 3.070 chega pelo preço sugerido de 499 dólares. Ou seja, é muito agressivo. Aqui eles falam também das novas tecnologias. O NVIDIA Reflex, um conjunto de tecnologias e recursos voltados para diminuir a latência nos jogos competitivos. A NVIDIA falou lá do Call of Duty Warzone, do Fortnite, do Valorant, do Apex. Isso aqui, para quem gosta, para mim não faz diferença nenhuma. O NVIDIA Broadcast, que eu achei bem interessante. Utilizando inteligência artificial, você consegue remover o fundo do seu stream com facilidade. A parada é bem maneira mesmo. E também o RTX Voice, né? Para eliminar o barulho do fundo da tua mãe te xingando, da tua mulher brigando com você, do seu cachorro latino. Para você continuar tranquilamente fazendo a sua stream enquanto o mundo está desabando. Então, são duas tecnologias muito interessantes. E também o NVIDIA Omniverse Machinima, uma ferramenta de visualização com path tracing que permite criar animações e clipes a partir de jogos, utilizando tecnologias RTX para precisão de física e simulação de luz. Bom, quando a gente vem aqui para as especificações das placas, né? A gente tem processo de fabricação de 8 nanômetros, PCI Express 4.0, né? A novidade também, a gente tem o clock das placas, a interface 256-bit foi mantido na 3070, 320-bit na 3080 e 384-bit na 3090. A diferença na memória também, GDDR6X na 3080 e na 3090, enquanto a 3070 manteve o GDDR6, 8 GB na 3070, 10 GB e 24 GB na 3090. O clock da memória, a galera vai ouvir a colocar, né? E chegando a um clock efetivo de 19.000 MHz na 3080, 16.000 MHz na 3070 e quase 20.000 MHz na 3090. O número de CUDA-CORES é outra coisa absurda, né? É um ganho muito grande da 3070 em relação a 2080 Ti, que tem, se eu não me engano, 4.300 e alguma coisa, para 5.888, a 3080, 8.704 e, cara, a 3090, mais de 10.000 CUDA-CORES. As unidades de textura também aumentaram, 184, 276 na 3080 e 328. As unidades de rasterização, 64, 88 e 96. Bom, aí você pode ver aqui quantos pixel rates por segundo elas fazem e tal. E aqui o TDP, 220 watts na 3070, 320 watts na 3080 e 350 watts. Não ficou tanta diferença, assim, da 3080 para 3090. E aqui a fonte recomendada, 650 watts, 750 watts e 750 watts. Uma das tecnologias que eu achei mais interessante, que foram mostradas, foi o RTX-IO, que é uma forma de trazer os dados do SSD comprimidos para a memória de vídeo sem utilizar tanto o processador. Diminuindo a carga do processador, essa carga ficaria com a placa de vídeo. Então, utilizando o Direct Storage, mais ou menos como funciona no Xbox Series X, a NVIDIA promete velocidades até 14 GB por segundo com baixo uso da CPU. A gente viu lá quando a Sony apresentou o PS5 com 9 GB por segundo e já era impressionante. Agora a gente tem essa nova tecnologia da NVIDIA, que promete vir em 2021, que vai estar presente também na Turing. Ou seja, 1660, 1660 Super, 1660 Ti, também vai ter essa tecnologia, que é uma tecnologia que está presente ali no DirectX 12 Ultimate. Então, isso aqui é muito interessante. A gente tem aqui já a partir de 17 de setembro. Essa daqui é a 3080. Eu não consegui enxergar aqui o conector. Acho que o conector está aqui na frente. Não sei se é isso aqui realmente. Aqui são as diferenças entre as placas. De uma forma mais simples do que as tecnologias. A HDMI 2.1 vai estar presente em todas. O NVLink só na 3090. Não faz muito sentido realmente para o cara que usa em casa ter NVLink e tal. Só seria mais gasto o tamanho da placa. Tem tudo aqui, cara. GPU, temperatura máxima, 93 graus. A gente não sabe como vai ser a dissipação de calor dessas placas, né? Mas é realmente muito interessante, cara. Tudo que a NVIDIA mostrou, tudo que a NVIDIA mostrou, surpreendeu. E surpreendeu bastante. Vocês sabem que eu não ando empolgado com os jogos de computador, né? A NVIDIA, porra, traz uma tecnologia absurda. Entrega na mão dos desenvolvedores. Os desenvolvedores fazem aqueles jogos rosa, horrorosos. Só que realmente impressiona. Realmente impressiona principalmente pelo preço, né? Principalmente pelo preço. Às vezes o cara tem lá um computador já relativamente bom. E ele fala assim, não, agora eu vou comprar um Xbox e tal. Porque tem o Game Pass e não sei o que lá. E dependendo do preço que chega um Xbox Series X, o cara pode comprar ali uma 3070. O cara com uma 3070 vai ter muito mais desempenho. Vai rodar os jogos lá que a Microsoft lança em 4K. Talvez até 8K quando é LSS. Dependendo do jogo. Um Wario aí, por exemplo, que a Microsoft tá prometendo lá em 120 FPS. Então, cara, a parada é promissora. A parada é promissora. A gente fica um pouco com o pé atrás. Por conta de como serão os preços aqui no Brasil, principalmente nesse primeiro momento. E é claro que nada disso transforma a sua placa atual em lixo computacional. A própria NVIDIA vem prometendo que a RTX 2060, 2070, elas vão continuar tendo um bom desempenho. Dessa vez ela prometeu que não vai capar os drives. A NVIDIA. E também continua trazendo essas tecnologias. Como a gente viu, por exemplo, o interessantíssimo aí, a RTX I.O. para a placa Stunning. Agora a gente só espera que a AMD finalmente dê o ar da graça e mostre alguma coisa interessante. A última placa lançada para a PC da AMD foi a RTX 5700. Que é uma placa bem maneira. Mas não tem essas tecnologias que, na minha opinião, fazem bastante diferença. Fazem bastante diferença. Para um cara que quer fazer streaming, você ter a facilidade ali de usar o GeForce Experience. Utilizar ali o RTX de voz para poder suprimir o barulho que, sei lá, de obra. Que tem um cara quebrando, cortando azulejo lá na tua casa. Então isso facilita muito, cara. Isso facilita muito. E a NVIDIA, na minha opinião, está de parabéns. Acho que vai ser difícil alguém aparecer criticando como a galera criticou na época do lançamento das primeiras RTX. Das RTX de primeira geração. Então, pessoal, é isso aí. Acompanhe as lives do canal lá na Twitch. Hoje tem o sorteio do Ryzen 3200G. E o próximo sorteio deve ser, eu ainda vou decidir isso com a galera que é a Prime, o Ryzen 1700 Pro. Comprado lá na China. Que transforma qualquer um num Pro Player. Um grande abraço a todos. É nóis. E até a próxima. Tchau. Tchau.